Eita! Ai, eu ia procurando, ó. Eu vi num foguçado aí. Tem a cabeludinha. Tem a cabeludona. Tá assim, ó. Tem uma velhinha. Tem um orgulho aqui. Tem que abrir o orgulho. Teu pai falou que ela vai ficar com queijo rachado. Como se o Fabiano também tem? Quantos dois? Como é que ela não vai ter o quê? Eu sou espirrada. Qual a data? Dá o depoimento. Eu quero pegar ela. Não pode. Você não pode nem levantar a cabeça. Eu não posso. A gente tá falando? Não pode nada. Você fala pra fazer parto normal. Vai ser por isso, né? Vai ter contato melhor com o filho. Deve ser. Tá com um orgulho. Um aperto, ó. Fechou. Olha lá. Não dá pra ver, não. Não encastanho. Não dá pra ver nada. Tá atorando pra luz, né? Porque ela tá espirrando. Não dá pra ver nada. Não dá pra ver nada. ó descontanho. Não dá pra ver nada. A CIDADE NO BRASIL